Olá, boa tarde. Edgar Mototaxista está aqui neste momento para fazer uns agradecimentos. Eu quero agradecer a todos vocês aí da cidade de Pombal. Eu tenho seguidor aí em Pombal, todos os mototaxistas aí da rodoviária de Pombal. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Continue a seguir Edgar Mototaxista. Quero fazer também um agradecimento ao nosso amigo João das Meias, que vende variedades aqui em Souza, João das Meias. Procure ele aí em Souza, que ele tem aí variedades. Olha, ganhei aqui esse presente de João das Meias, três pares de meia do nosso amigo João das Meias. Chegando em Souza, procure aí João das Meias, viu? Que ele aí vai atender você. É uma pessoa ótima, simples. Que Deus continue te abençoando. Boas vendas aí, João.